É muito comum nessa época do ano a realização do tradicional Amigo Secreto. É, 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 o Jarão já me tirou duas vezes consecutiva, né? Em 2021, 2022. A forma de promover a integração entre as pessoas, seja no ambiente escolar, familiar ou empresas, alavanca o setor comercial e de serviços. Aqui, ó, balança. O Amigo Secreto dessa turma há mais de 10 anos reúne descontração e felicidade. A motivação de ter superado mais um ano de luta. Os nomes dos 18 participantes são sorteados através de um aplicativo que envia o nome em sigilo para o telefone da pessoa. A princípio eram tirados os papelzinhos, coisa normal, depois por e-mail, e agora a gente faz pelo um aplicativo que tem, que a gente faz de Amigo Secreto, e é mandado via WhatsApp. É uma forma muito rápida, né, da gente conectar e tudo. A maioria participa, inclusive até as que estão fora do país também participam. E mesmo que estamos separadas, eu moro na Europa há mais de 20 anos, quando a gente se encontra é como se fosse ontem, como se a gente tivesse ficado sempre junto, e é uma coisa muito especial. Não é só um grupo da Primeiro, pelo tal de Polícia Feminina, de Governador Baladares. É um grupo que é como se fosse uma família de quando a gente era criança. Então, assim, é muito legal. O primeiro pelotão de Polícia Feminina do 6º Batalhão, PEFEM, foi formado logo após a reforma das militares, e hoje tem adeptos ainda em serviço. O tema do Amigo Oculto delas este ano será o pijama. Mas a felicidade mesmo é reencontrar as amigas. Para não ficar chato, o nosso Amigo Oculto, cada vez é uma coisa. Nós já tivemos Amigo Oculto normal, nós já tivemos Amigo Oculto chinelo, nós já tivemos Amigo Oculto xícara, caneca, creme. Esse ano é Amigo Pijama, né? Então, nós vamos fazer o Amigo Pijama, seja um pijaminha, camisola, essas coisas todas. Mas esse ano é Amigo Pijama. Junto com o pijama vai vir um outro brindezinho, porque tem mais característica minha, e vai ser praticamente uma festa, né? Uma noite de pijama, um dia de pijama, muita comida gostosa, e rever todas juntas. É maravilhoso isso. O levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que a brincadeira tradicional deste ano deve movimentar 6,7 bilhões na economia brasileira. As vendas deste ano estão maravilhosas, tá? Aumentou bastante a procura por presente, por Amigo Oculto. A gente teve um crescimento considerável, muito bom. Teve uma média de 30%, né? Nas vendas. E é isso aí. A expectativa é muito boa, e a tendência é a gente vender cada vez mais. Para este final de ano, a tendência do consumidor é em gastar algo próximo de R$ 74,00 com o presente. Vai ter confraternização na empresa da Nailana. Ela já escolheu o presente da amiga ou amigo, mas acabou levando também um agrado para ela. Eu vim comprar um presente de Amigo Oculto, mas acabei que comprei para mim também. Vixe, o quanto? Mais ou menos R$ 150,00. E estou feliz, estou satisfeita também, e é isso. Nesta loja, os itens masculinos mais procurados para o Amigo Oculto são chinelos, bonés, camisas. Os femininos? Bolsas, blusas, rasteirinhas. E quem será que gosta de comprar mais? Mulheres ou homens? A mulher, com certeza, né? A mulher acaba vindo escolher o presente Amigo Oculto, ainda leva para ela também, para as crianças, e é isso aí. É o Amigo Secreto. O Felipe não gosta que fale Amigo Oculto, não, Lamonê. Ele gosta que fale Amigo Secreto. É. Amigo Secreto.